Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a coleção de lacinhos da Melissa. Vamos lá, vem comigo! Bom meninas, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês porque sempre que eu posto alguma foto no Instagram com a Melissa usando um lacinho, muitas de vocês me perguntam aonde que eu encontrei, onde que eu comprei os laços. Então eu resolvi mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção de onde tá encontrando cada um deles. Bom, primeiramente eu queria falar um pouquinho mais dessa caixinha que é onde eu guardo os lacinhos da Melissa. Eu fiz essa caixinha pra ela quando eu ainda tava grávida, ela é de MDF, tem esse vidrinho aqui pra você poder tá vendo o que tem dentro. Ela foi bem baratinha, se eu não me engano foi menos de 20 reais e eu comprei ela na Casa da Arte que fica na Moca em São Paulo. Daí eu pintei ela com uma camada de tinta branca e depois eu passei spray na cor prata. Então foi super fácil de fazer e pra finalizar eu só colei essas mini pérolas aqui em volta com cola quente. Foi super fácil de fazer, fica bem bonitinho e dá pra você guardar várias coisas. E eu achei que ficou perfeita pra guardar os lacinhos da Melissa. Bom, agora eu vou começar a mostrar os lacinhos pra vocês. Primeiro eu vou mostrar esses três aqui que eu comprei no AliExpress. Eu vou tentar, gente, deixar o link desses vendedores do AliExpress pra vocês estarem achando. Eu não sei se ainda vai ter, se eu vou achar o link, mas eu vou tentar deixar aqui no box de informações pra vocês, tá bom? Eu comprei esses três do mesmo vendedor, esse roxinho, esse daqui é um verdinho com listrinhas brancas e esse amarelinho que é super fofo. Esse daqui é o meu favorito, ele fica bem vintage, bem bonitinho. Eu já postei foto dela usando ele, muitas meninas acharam lindo. Ele vem com esse elastiquinho aqui, ele é super bonitinho e foi muito barato, gente. Todos esses lacinhos que eu comprei no AliExpress foram coisa de um dólar, dois dólares, foi bem baratinho mesmo. E demorou um pouquinho pra chegar em casa, em torno de uns três meses, mas chegou bonitinho e valeu super a pena. Agora, esses lacinhos aqui eu também comprei no AliExpress. Eu comprei esse vermelhinho, esse cinza e esse branco, eles também foram do mesmo vendedor. Esses daqui eu não gostei tanto da qualidade deles, o vermelho foi o que eu mais gostei, mas eu não gostei desse acabamento branco aqui, que quando ela tá usando dá pra ver, fica muito aparente, então eu não gostei tanto da qualidade deles. Eu vou tentar deixar o link pra vocês também, mas esse daqui eu não compraria de novo, porque eu achei que é muito grosseiro o acabamento deles. Esse lacinho aqui de oncinha é muito lindo, a gente ganhou de uma amiga nossa da igreja, então eu não sei onde ela comprou, não consigo indicar pra vocês onde achar, mas ele é super lindo de oncinha. É aquele de meia calça, que é muito confortável pra usar no bebê. E eu amo ele, ele é muito lindo, mas infelizmente eu não tenho como indicar pra vocês aonde encontrar esse daqui. Agora eu vou mostrar todos os lacinhos que eu comprei na feira da gestante. Eu comprei esse beijinho aqui, muito lindo, também de meia calça, ele tem essas duas flores aqui e esses dois strass, ele fica muito lindo. Esse branquinho aqui eu também comprei na feira da gestante, e esse daqui foi o primeiro lacinho que a Mel usou, foi o primeiro que colocaram assim que ela tomou o primeiro banho na maternidade. Então ele é super especial, ele é bem lindo, bem neutrinho, e eu amo ele. Eu não lembro quanto custou, gente, mas eu acho que foi uns 15 reais cada um na feira da gestante. Quando eu fui só tinha uma loja de lacinhos, então eu acho que não tem erro pra quem for na feira da gestante e vai encontrar fácil esses lacinhos aqui. Aí tem também esse azul marinho, que é muito lindo, ela ficou muito linda de azul marinho, ele é bem chique. Esse daqui não tem strass, ele é só a florzinha mesmo, mas eu adoro ele, também foi da feira da gestante. E esse rosé aqui, que é maravilhoso, não sei se vocês lembram, mas foi o lacinho que ela usou com a saída da maternidade, e ficou muito lindo, ele é bem grandão, então ficou bem destacado, e eu achei ele lindo, a cor dele é maravilhoso. E esses dois aqui também, foi por volta de uns 15 reais lá na feira da gestante. Esse lacinho branquinho aqui, super fofo e delicado, a gente também ganhou de presente, então eu não sei dizer aonde encontrar, mas ele é desses tradicionais de meia calça mesmo, com strassinho, e é super fofo. Esse modelinho amarelinho aqui, com essa faixa rendadinha, também foi na feira da gestante, ele é super delicado, ele não é um amarelo cheguei, ele é um amarelinho mais apagadinho, eu sou apaixonada por ele. Esse rosinha aqui, também foi na feira da gestante, ele também tem essa rendinha aqui, fica super lindo, super delicado pra usar no bebê. E esse vermelhinho aqui, também foi na feira da gestante, eu usei quando ela fez um meizinho, no mês-versário de um mês, eu usei, ficou muito lindo, ela ficou parecendo a branca de neve com esse. Ele é bem delicadinho, tem várias florzinhas, e é de elástico, mas não machuca, tá gente? Ele é bem macio e próprio mesmo, pra usar em recém-nascido. Esse lacinho rosa, eu também comprei na feira da gestante, e ele é diferente, ele veio com esse elástico aqui, que é um pouco mais reforçado, então eu esperei um pouquinho mais pra usar nela, pra não machucar a cabecinha dela, porque eu achei que quando ela era menorzinha, ele forçava um pouco a cabecinha dela, então eu só tô usando com ela agora, por volta dos seis meses mesmo. Esse lacinho lilás, a gente também ganhou de presente de uma amiga nossa, então eu também não sei dizer onde encontrar, ele é muito bonitinho, e é o único dessa cor que ela tem. Esses três lacinhos aqui, eu também comprei no AliExpress, e esses daqui eu adorei, eles são bem delicados, bem fofinhos, eu comprei um preto, um amarelinho e um pink, eles têm esse elástico mais fininho, mas não machuca a cabeça do bebê, não é muito forte, e eu gostei muito deles, eles foram muito baratinhos, custaram por volta de um dólar, ou menos de dois dólares, foi bem baratinho mesmo, e eu amei eles, eles têm uma qualidade muito boa. Agora eu vou mostrar todos os laços que a gente ganhou da Mega Laços, que são lindos, e eu amei todos eles. Esse daqui cinza, super delicado, de meia calça, ele é bem chique, e eu gostei, porque ele tem esse tecidinho mais brilhoso aqui, ele fica muito lindo, e eu adoro cinza, eu achei que super combinou com a Mel. Esse daqui é um rosa bem bonito, e ele tem essas pintinhas verdes, então achei ele super diferente, bem bonitinho também. Esse azul clarinho, eu sou muito apaixonada por ele, porque a cor dele é muito delicada, é um azul bebê muito lindo, e eu gostei muito do modelo que ela fez, esse laço mais retinho, achei diferente, e ficou muito bonitinho também na Mel. E esse rosa bebê é um mimo, né gente? Olha que delicado, muito lindo, eu usei muito, muito na Mel, e eu adoro esse daqui também. Bom, agora eu vou mostrar os lacinhos novos que ela ganhou da Mega Laços essa semana. Primeiramente eu vou mostrar esse daqui pra vocês, que eu achei fantástico, muito original, com essa estampa geométrica branco e preto, ele é lindo, fica muito legal com as roupas, ele fica mais moderninho, e eu amei esse daqui. Ela ganhou também esse verdinho, muito lindo, ela não tinha nenhum verdinho, amei. Esse amarelinho aqui, bem clarinho, amarelo bebê, que ela também não tinha nenhum dessa cor, esse daqui é bem grandão, então vai ficar bem lindo, bem destacado nela. Esse daqui, eu amei a cor dele, ele é um rosa mais antigo, mais vintage, e eu tenho certeza que eu vou usar muito nela, ele vai ficar muito legal com várias roupinhas. E por último da Mega Laços, a gente ganhou esse aqui, que eu achei muito lindo, que é um marronzinho clarinho, um bege escuro, não sei, mas é uma cor muito difícil de achar, porque esses lacinhos de bebê geralmente são rosas, amarelinhos, e essa cor aqui é muito linda, muito difícil de achar, e combina com todas as roupinhas, porque é uma cor neutra, eu amei esse daqui. E pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês esses dois lacinhos que eu comprei hoje pra ela, na loja Menina de Laço. Eu achei o quiosque dessa loja no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo, mas eles também têm um site, eu vou deixar aqui pra vocês encontrarem. E eu tô muito apaixonada por esses lacinhos, a qualidade deles é incrível, tinha um mais lindo que o outro lá, eles têm tiara, têm faixinha também, mas eu comprei esses dois aqui, que é desse modelinho, como se fosse um bico de pato, porque ela não tem nenhum desse modelinho, e eu achei muito lindo, ele não machucou a cabecinha dela, eu já testei nela, ficou muito lindo, ele segura bem, e a qualidade é incrível, gente. Eles tinham um mais lindo que o outro, eu fiquei com vontade de comprar vários, mas fica pra próxima. Por enquanto eu comprei esses dois aqui, e eu tô amando. Então é isso, pessoal, esses são os lacinhos da Mel, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, dá um like pra me ajudar na divulgação, e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!